Vira pro teu irmão e fala assim, Deus está no controle, acalma o teu coração, aleluia É uma música da Desperation Band, não importa o que aconteça, Ele está soltado sobre o trono Caminharei pelo fogo e pela escuridão Caminharei pelas águas, nada pode me vencer Nada pode me vencer Passo por testes e provas E pelo vale do medo Caminharei pelo atendestado Nada pode me vencer Nada pode me vencer O Deus é fiel e poderoso É maior que os gigantes que posso enfrentar Para sempre Firme estarei Pois somente Deus no trono está Não importa o que venha contra nós Nós somos mais do que vencedores Caminharei pelo atendestado Caminharei pelas promessas Caminharei pelas promessas Em tua vitória andarei O Deus é fiel e poderoso O Deus é fiel e poderoso Para sempre E somente Deus no trono está Glorioso Glorioso Vitorioso Vitorioso Soberano Soberano O Deus O Deus O Deus O Deus O Deus O Deus No trono está Infinito Aqui ficou Pra sempre Deus é fiel e poderoso É maior que os gigantes que posso enfrentar Para sempre E me testarei Pois somente Deus no trono está Deus é fiel e poderoso É maior que os gigantes que posso enfrentar Para sempre E me testarei Pois somente Deus no trono está No trono está No trono está No trono está